A paz do Senhor, minha irmã. Bom dia, tudo bom? Eu sou o irmão Elton, faço parte do grupo lá no YouTube, Apocalipse Sinal dos Tempos, no grupo da senhora. É que eu tenho um sonho, hoje pela manhã, que eu achei extremamente necessário e importante passar para a senhora, para a senhora, se puder e quiser, divulgar nos grupos, lá no YouTube ou aqui no WhatsApp mesmo. O sonho foi assim, eu vi um amigo meu, um pastor que eu conheço, e aí, fui numa rua aqui próxima da minha casa, que eu vi ele, ele passava de bicicleta e eu disse, rapaz, você não viu não, o acordo de paz já foi feito, o acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita já foi feito. Eu dizia bem assim, agora só resta, só está faltando agora o anticristo se manifestar e Jesus ele voltar, somente isso está faltando. Eu dizia bem assim também, ele, rapaz, é impressionante o número de gente que está desapercebida quanto a esses acontecimentos, o povo está dormindo, bem assim eu dizia, né? E realmente, esse acordo já foi feito, né? Se a gente for observar aí nas notícias, pode pesquisar aí nas notícias aí. O acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita já foi feito já através do presidente Biden, né? E ele só vai assim, divulgar mesmo, só vai ter a coletiva de imprensa, essa notícia, creio eu, a partir do próximo ano, né? Que é quando vai ter a eleição dos Estados Unidos ali, que ele vai querer marketing, né? Uma forma de promoção. Compreendeu? Então, assim, o acordo já foi feito, pode pesquisar aí nas notícias aí. O acordo entre Israel e Arábia Saudita, que é um acordo bíblico, né? A Bíblia diz que o iníquo, o anticristo, vai fazer um acordo de sete anos. Olha, última semana de Daniel. Então, acredito, minha irmã, que estamos já na última semana de Daniel, nos últimos sete anos da igreja na Terra, entendeu? E eu acredito que Jesus vai voltar dentro desses sete anos, seja nos primeiros três anos e meio, ou seja depois. Mas acredito que será nessa primeira metade que vai acontecer o arrebatamento. Entendeu? E Deus também já me confirmou na palavra várias vezes, já me deu outros sonhos, só que esse sonho de hoje foi forte. Foi um sonho bem nítido mesmo, parecia real. Entendeu? Então, se a senhora quiser divulgar no grupo aí, nos grupos, pode ficar à vontade, hein, viu? Deus continue abençoando. A Bíblia diz que é um sonho bem nítido mesmo,